Pessoal, qual que é a relação entre o Natal, a véspera de Natal e a doença de Parkinson? Então vamos lá gente, hoje eu vou trazer aqui um artigo que foi publicado na Murmend Disorders, eu vou deixar o link aqui no vídeo, que é a maior revista de Parkinson do mundo, uma revista americana, que eles correlacionam sintomas do Parkinson com o Natal. Então vamos lá. Qual que é a ideia? Existe uma atividade no neurônio, no cérebro, que ela pode se correlacionar com a lentidão do paciente com Parkinson. A gente tem uma frequência que a gente chama de beta, que quanto mais o paciente tem essa frequência no núcleo do cérebro, mais lento ele está. Então é como se eu olhasse para o cérebro de um paciente com Parkinson e soubesse se ele está mais lento ou está menos lento. Só olhando a atividade do neurônio. Isso graças a 15, 20 anos de pesquisa de atividade neuronal correlacionando com lentidão no paciente com Parkinson. Então essa atividade que a gente chama de onda beta, quanto mais atividade beta o paciente tem nos núcleos cerebrais, mais lento ele está. Quanto menos atividade beta, mais solto ele está, mais andando, fazendo tudo melhor. Então a gente existe isso, é um marcador eletrofisiológico. Nós vamos chegar lá. Rubens, mas como é que eu meço isso de um paciente? Não dá para medir isso, tá certo? Isso é uma atividade no neurônio. Porém, em pacientes que têm DBS, que é a estimulação cerebral profunda, o paciente, a estimulação cerebral profunda é um eletrodo que fica lá no núcleo, no meio do cérebro, que ajuda nos movimentos. É uma cirurgia para o Parkinson, tá? Eu tenho vídeos aqui falando sobre ela. O fato é que quem tem essa estimulação, alguns aparelhos conseguem medir a atividade da onda beta. Então eu consigo, sem perguntar para o paciente se ele está mais lento ou se está menos lento, eu consigo saber, lendo a onda beta, se ele está mais lento, porque em excesso ele vai estar mais lento, e quando tiver uma menor atividade ele vai estar mais solto. Então é uma forma de eu pesquisar em alguns pacientes o excesso ou a falta de beta e correlacionar com alterações do dia a dia da pessoa, que foi o que eles fizeram. Então como é que foi o estudo, pessoal? O estudo é um grupo alemão. Eles pegaram pessoas com doença de Parkinson, que têm DBS, que têm o eletrodo, foram operados. E Parkinson? E estavam lá tocando a vida deles. Bom, e eles fizeram o registro dessa atividade durante todo o mês de dezembro. Dia 1º, dia 2º, dia 3º, de dezembro até dia 30º. O que eles viram, gente? Olha o resultado do estudo. Que no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, os pacientes tinham menos essa onda beta no cérebro. Estava bem baixa, mostrando que eles estavam bem, estavam soltos. Enquanto que noutros dias, eles, ora, estavam bem, ora, estavam mais lentos. O que é muito típico da doença de Parkinson, essa flutuação. Isso fazendo recording, você consegue registrar isso. E não era só na ceia, não. Não era só noite, era de dia. No dia 24, quase eles não tinham onda beta. E os pacientes contavam depois, porque tinham um diário, e falavam, não, dia 24 a gente estava muito melhor. Eu estava mais solto, eu estava andando melhor. E por que que isso acontece, gente? É aqui que eu quero chegar. Provavelmente, a gente sabe que a dopamina é um neurotransmissor relacionado ao prazer, à recompensa. Então, se você tem uma expectativa de uma festa, ou de um evento familiar, ou de uma coisa que vai ser boa para algum familiar, isso aumenta a dopamina. E se aumenta a dopamina, aquela onda beta diminui. Então, a pessoa melhora. Em quem tem Parkinson, ele produz menos dopamina, mas ele produz. E na véspera de Natal, provavelmente, aquela expectativa, a tarde legal, hoje eu vou ver minha família, vou encontrar os amigos. Isso aumenta a dopamina na pessoa. Não é só o momento, não é só o evento. A expectativa de, também aumenta a dopamina. E isso mostrou, de forma categórica, usando um marcador eletrofisiológico. Quer dizer, é muito robusta essa evidência. E a gente, na prática, neurologista, tem paciente que fala isso. Doutor, tem dia que eu estava com meus amigos, ou que eu estava com minha família, eu saí, eu estava tão bem, eu nem lembrei que eu tinha Parkinson. Estava muito bem. Já no outro dia, estresse, problemas, eu estava lento. Veja como alterações emocionais, ou do dia a dia, atividades sociais, podem alterar a liberação de dopamina e, consequentemente, os sintomas da doença de Parkinson. Esse é o estudo mais robusto que eu já vi sobre o assunto, porque ele vai lá, em pacientes que têm DBS, e mede o marcador. Então, ter na vida, eventos sociais, estar com a família, com pessoas que vocês gostam, isso melhora os sintomas da doença de Parkinson. Isso tudo é maravilhoso. Tudo bem, pessoal? Era essa mensagem que eu queria passar hoje. Se vocês gostaram da informação, passem, compartilhem o vídeo com quem possa se interessar e sigam o canal aqui para outros conteúdos, tá bom? Um bom dia a todos.